O Amado Senhor Jota, Paz do Senhor na Tua Ei, saiba de uma coisa, sem o Teu amor, sem a Tua oração, o Teu milagre não chegará Pois o Teu Deus está esperando a Tua oração, a Tua voz pedindo para Ele, já sabe o que você precisa Porém, quando, entretanto, você pediu a oração para as pessoas, você nunca ora como você quer o Teu milagre de direito E mesmo assim, o homem é tão hipócrita, tão bom, digamos assim, vou falar dessa palavra Ele ora de manhã e quer o milagre da hora do almoço Ele ora de manhã e quer o milagre da noite Opa, ele ora de manhã e quer o milagre daqui uma hora Não é assim O tempo não é seu, o tempo não é nosso, na verdade, o tempo é do Senhor, nosso Deus Portanto, o nosso Deus, Ele quer ouvir a nossa voz, o nosso amor Está trabalhando, estará trabalhando, não ficará aqui parado Não ficará mesmo, Ele quieto, Ele está trabalhando em nosso favor Portanto, só um dos alertas No caso, você ora de manhã, ou à noite, ou à tarde, a hora que você quiser orar Mas no caso, você deve orar, esperar e confiar no Todo-Moderoso Deus Que Ele fará o milagre no tempo do modo dEle Ah, dá esses detalhes O modo de agir é de Deus Portanto, você não pode querer o milagre do seu jeito O milagre fica do jeito que Deus quer Ainda que pareça de loucura O nosso Deus fará o milagre Basta você ter fé Em nome de Jesus Entenderam e fiquem na paz do Senhor Amém